Você quer aprender a pagar todos os seus e-mails do Gmail e não sabe como? No invés de você ficar pagando aí 50 e 50, fica comigo até o final desse vídeo pra você aprender nesse nosso tutorial. Mas antes de começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, quando você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo e se inscrever pra você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, e pra você fazer isso, geralmente quando você seleciona essa opção aqui em cima, você vê que só vai selecionar praticamente a quantidade de e-mails que você tem no começo do seu Gmail. Mas, como você pode ver, eu tenho aqui 15 mil mensagens, ao qual praticamente quase não leio todos, humanamente impossível. Ainda mais você apagar aí, vamos supor, de 50 e 50. Mas tem, depois que você escolhe essa opção aqui de selecionar as 50 mensagens, você pode vir e simplesmente clicar aqui, selecionar todas as 15 mil conversas. E aí, quando você selecionar todas as 15 mil conversas e vir aqui nessa opção de excluir, você irá apagar todas as suas conversas que você tem no seu Gmail. Claro que aí elas irão pra sua lixeira e depois é só você apagar dentro da sua lixeira. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês tenham aprendido, caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.